Que doida querendo sentar, na-na-na, vai, ô, na-na-na, olha as amigas da minha ex, mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar